Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal caseiro, viu? Gente, vamos preparar um arroz oriental hoje? Eu não vou dar nome pra ele não, vou chamar de arroz oriental colorido porque ele é uma versão do meu arroz oriental. E na verdade, a nossa versão brasileira do arroz oriental que a gente vê por aí já é uma versão dos arroz orientais verdadeiros, né? O deles lá com certeza é bem diferente do nosso. E aqui em casa eu vou preparar esse arroz oriental que eu chamo de arroz colorido. E pra isso nós vamos precisar de arroz, o meu é sobra de ontem, mas você poderia aí tá cozinhando um pra fazer essa receita tranquilamente, sal a gosto, ovos, eu tenho três ovos. Eu não vou me limitar a falar em quantidades aqui, porque você que vai ter que ir dosando aí do que você tem, o quanto que você vai precisar de cada coisa, quantas pessoas você vai ter que servir e assim por diante. São três ovos, cebola picadinha, óleo de gergelim. Gente, esse óleo, se você não tiver, ele faz uma diferença sim, viu? Mas se você não tiver, fica bom do mesmo jeito. E pensa num trocinho caro. Eu paguei nove reais nesse aqui que tem 100ml. Então você pensa, nove reais não é caro. Tá, pode não ser. Mas calcula, pra dar um litro disso aqui, são 90 reais. Puxa vida, hein? No entanto, o custo-benefício dele é muito bom, porque você usando na medida, nem pode usar muito também, porque ele tem um sabor muito acentuado, né? Você usando na medida, você tem 100ml desse óleo aí, dá pro ano. Além do óleo de gergelim, nós temos aqui, bacon picadinho, cenoura em cubinho. Gente, essa cenoura tá com um cubinho bem pequenininho e eu me adiantei ontem aqui nos cortes, então eu vou deixar uma imagem pra você agora de como que eu cortei essa cenoura. Aqui nós temos vagem. Eu escaldei a vagem na água quente. Eu simplesmente fervi a água, coloquei ela dentro e desliguei o fogo. Presunto, meia xícara de presunto eu devo ter ali, eu confesso que eu deveria ter mais. O ideal seria que tivesse mais presunto aqui. Mas, vamos se virar com o que tem agora. E cheiro verde. E aqui também eu já tenho uma panela com fiozinho de óleo. Vamos lá? Aqui eu já coloquei o bacon pra fritar, vou deixar ele bem sequinho. E eu já falei pra vocês em outra ocasião aí, que quando eu fico o bacon bem pequenininho, ele vai sumir aqui. Eu não tiro o corinho dele não, viu? Porém, gente, é muito importante você tomar cuidado na hora de fritar, porque o corinho é que faz o bacon espirrar. E aqui é uma receita muito rápida. No entanto, não dá pra marcar bobeira. Você já tem que ter tudo picadinho. Não adianta você querer pôr o bacon e picar a cebola, porque não vai prestar, não vai dar certo. Então, tenha tudo em mãos aí, que vai facilitar bastante o seu trabalho. Aqui eu vou esperar esse bacon secar bem. Ele vai soltar, sim, bastante gordura. Só coloquei um fiozinho de óleo. Mas, gente, nós vamos fritar ovo, nós vamos colocar cenoura, nós vamos colocar... Esse óleo, na verdade, vai ser quase nada. Mas, vamos ver o quanto que dá. Se necessário, a gente tira um pouquinho. Eu tampei minha panela aqui pro bacon não espirrar, pra não ter perigo de queimadura. E ele acabou que espumou, mas é assim mesmo, tá? É a espuminha do bacon. Ele tá bem fritinho, bem sequinho. Eu vou puxar ele pra um ladinho. E aqui, gente, é jogo rápido. Aqui eu vou entrar com os ovos. Eu já coloquei um pouquinho de sal neles, viu? Enquanto o ovo faz a casquinha dele ali, eu já coloco a cebola em cima do bacon. Opa, e em cima do ovo um pouco também. Começo a mexer os ovos, porque eu não quero que ele fique um ovo mexido, nem um omelete. Eu quero pedacinhos de ovos. Eu não quero esse ovo também muito passado, porque ele ainda vai ter bastante tempo pra cocção aqui. Então, eu já misturo tudo de volta. Gente, o cheiro de bacon com cebola é bom demais, né? Bom, não sei se vocês já perceberam que em casa eu uso cebola pra tudo, em tudo. Não coloco cebola no doce porque... Porque não dá, né? Senão eu colocaria também. Pensa numa pessoa apaixonada por cebola. Essa sou eu. E, gente, desde criança, viu? Eu me lembro que eu comi arroz puro com cebola, arroz gelado, assim, à tarde, com cebola cortadinha em pétalas. Que delícia! Bom, vamos pro que interessa. Aqui eu vou entrar com a cenoura. Gente, a cenoura, ela não pode cozinhar, tá? Ela tem que estar crocantinha. Então, a gente só vai realmente dar uma aquecidinha nela aqui. E já vou entrar também com o nosso arroz. Aqui já tá tudo bem misturadinho. Então, é hora do arroz. Eu tô com medo danado de fazer arte. Com uma mão só. Ixi, mas eu vou fazer mesmo. Pessoal, vou acrescentar todo o arroz que eu tenho aqui e já volto. Porque prevenir é melhor do que remediar, não é mesmo? Já pensou eu ter que catar arroz nessa cozinha aqui a manhã inteira? Aí não ia dar certo. Aqui, gente, o arroz, antes de eu misturar, eu vou acrescentar aqui umas gotinhas de óleo de gergelim, ó. Não é muita coisa, não. Porque ele tem realmente um sabor acentuado. E por que que eu não coloquei antes? Porque ele já é torrado. Se eu colocasse antes, ele ia queimar. Entendeu? Eu vou mexer tudo isso aqui e já te mostro. Gente, o bom disso daqui é porque realmente é muito rápido. Com pouca coisa, olha. Você faz uma panelada aqui. Aqui já tá tudo bem agregadinho. Eu vou acrescentar na savagem. É a última coisa que eu vou colocar aqui com o fogo ligado. Tudo bem misturadinho. A gente perdoa o sol batendo aí, mas... O canal já diz tudo, né? É canal caseiro. Aqui não tem nada de grandes produções. É do jeito que é o negócio mesmo. Não tem cenário. E a gente vai... É da minha casa pra sua casa. A intenção é realmente essa. Aqui, ó. Já tá tudo bem agregado. Eu já desliguei o fogo. Opa! Já desliguei o fogo. E vou acrescentar o nosso presunto. Presunto todo misturado. É a hora do cheiro verde. E tá prontinho aqui a versão do arroz colorido da Paula. Sabe aquela saladinha de repolho que já tá aí no canal? Combina muito bem, viu? E nos próximos capítulos, nós vamos fazer um frango xadrez com todos os seus segredos. Também vai muito bem aqui. Aliás, na marmitaria. Tanto na marmitaria quanto no restaurante, o dia de comida chinesa, a gente colocava essas três combinações. Esse arrozinho, o frango xadrez e o repolhinho oriental. Hum, tudo de bom. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. E até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!